Agora é oficial. O Corinthians tem novo reforço. E é mais um que tem como origem o Atlético MG. Depois de Romulo Otero, agora é a vez de João Cazares se tornar integrante do bando de loucos. Tem reforço novo no timão, fiel. O equatoriano Cazares assinou com o Corinthians até junho de 2021. Bem-vindo ao Coringão. A possibilidade de efetivação do negócio já vinha se arrastando a alguns, mas na manhã deste sábado a novela chegou ao fim. Depois de o timão dar dicas em seu Twitter, abaixo, publicando fotos do Equador, país de origem do meia, o atleta teve finalmente a sua contratação confirmada. O gringo, conhecido por problemas extracampo, havia perdido espaço no Galo, clube onde estava desde o início de 2016 e com o qual tinha vínculo até o final da temporada. Aos 28 anos, a partir de agora tem uma nova casa para mostrar seu talento.